E aí Iglesias, solta mais um? É o que é de nao, coisa mais de bala, peca Esse é o bicho no beat, cara Vários pinos no bolso, vivendo intensamente Sempre multiplicando, subindo de patente Querido entre elas, que o porto é o parafal Enquanto eu conto as notas, rebola pro marginal Então senta, rebola que tu tem uma sentita fenomenal Então senta, rebola que tu tem uma sentita fenomenal Ela quer dar bucetinha, só porque tô de parafal Ela quer dar bucetinha, só porque tô de parafal Pisca a xereca quando vê o marginal Pisca a xereca quando vê o marginal Ela quer dar bucetinha, só porque tô de parafal Pisca a xereca quando vê o marginal Ela quer dar bucetinha, só porque tô de parafal Ela quer dar bucetinha, só porque tô de parafal De porta a porta, lado a lado ele vem hit chamar Esse é o 21 no 20, cara Só lança a hit, cachorro Só vai de bala, pega Vários pinos no bolso, vivendo intensamente Sempre multiplicando, subindo de patente Querido entre elas, o porto é o parafal Enquanto eu conto as notas, rebola pro imaginal Então senta, rebola que tu tem uma sete e tá fenomenal Então senta, rebola que tu tem uma sete e tá fenomenal Ela quer dar bocetinha, só porque tô de parafal Ela quer dar bocetinha, só porque tô de parafal Pisca a xereca quando vê o marginal Pisca a xereca quando vê o marginal Ela quer dar bocetinha, só porque tô de parafal Pisca a xereca quando vê o marginal Ela quer dar bocetinha, só porque tô de parafal Ela quer dar bocetinha, só porque tô de parafal Esse é o 21 no beat, caralho Pisca a xereca quando vê o marginal Ela quer dar bocetinha, só porque tô de paraval Ela quer dar bocetinha, só porque tô de paraval